Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, parte 2 aí do projetão Vareta Piratão que a galera curtiu o último vídeo aí, que foi o vídeo da desmontagem estamos já abrindo a carcaça ali, que hoje já está abrindo a carcaça e a gente decidiu realmente, vai ser um 70 milímetros de piratão a galera comentou bastante lá, queria um 70 milímetros de piratão e a pedido de vocês aí vai ser um 70 milímetros de piratão como esse motor aqui não é o motor da Autodino, é o motor nosso, é o motor de cliente e aqui quem manda, não é o cliente, é nós nós já montamos 70 milímetros de piratão, beleza? mas o cliente vai ficar facilmente, o negócio vai ser próprio bora pro vídeo aí rapaz, e aí essa camisa tá bonitona aí, Cauê essa camisa tá bonitona aí, essa tá meio diferente, hein ó, a camisa tá preta, 70 milímetros de bolo louça e faltou 190 também, né? vai ter logo mais, logo mais logo mais, vai ter 190? é, porque nós, 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 nós foi campeão, né? agora só tem que ir lá ganhar o 4 milímetros a camiseta não é o 4 milímetros, né? ganhou, né? é, ué e aí, essa máquina aí, Cauê? filha do boi? vamos arrumando aqui pra poder ter mais precisão aqui nesse estrafo o negócio tá bem preciso mesmo, hein? é, porque todo mundo sabe que esse estrafo aqui é bem delicado, né? falei, agora tá abrindo a carcaça do varelo aqui, ó a gente vai montar uns 70 milímetros aqui de piratão aquele curso não identificado cê tá doido vamos ver quanto já tá pra quanto já foi, Jaco, aí? 7,4 7,4? mas um pelinho já dá pra colocar o a camisona aí, daquele modelo olha a precisão dessa máquina aqui, rapaziada, olha aqui pô, nem o pão é tão reto, nem parece que tá rodando, mano olha aqui, ó se eu fumo aqui, parece que o negócio tá parado, ó mas tá rodando, mano, olha isso nossa, rapaziada, o negócio tá aqui, tá, é isso tá aqui top, o negócio tá abrindo e, ó, o freste 6i a ferramenta trabalhando, ó vou fazer agora pra vocês verem aí, rapaziada um câmera lenta aí, ó aí, rapaziada olha o tamanho que ficou esse trem aí olha a qualidade do negócio, rapaziada, olha isso tá suja ainda, o corre vai tirar daqui e é rápido e prático, preciso chegamos aqui já com a carcaça reaberta tá, vamos fazer agora aquela pré-montagem e Cauê também já fez o cilindro, mano vou pegar aqui pra vocês verem o cilindrão olha como que ficou o cilindro, galera olha o tamanho desse cilindro aqui então agora eu preciso fazer uma pré-montagem pra fazer o encamizamento aqui tá apenas dois cilindros de vareta unidos, né, ó então a gente colocou aqui deixa eu colocar aqui em cima aqui pra vocês verem certinho rapaziada, eu tô sozinho aqui gravando, ó Cauê uniu aqui, ó uma franja de 20 milímetros, tá, ó pode ver aqui a união do cilindro, ó certo? ele tá colado e parafusado tá com dois parafusos aqui, tá vendo, rapaziada? certo? agora a gente vai vou fazer a pré-montagem tô aqui com o virabreque cursado certo? virabreque cursado estou com a biela aqui também que biela que eu vou usar nesse motor, rapaziada? vou usar uma biela TXK Race uma biela de CG82 aquelas bielas 440, mano deixa eu tirar a biela aqui vou mostrar pra vocês já então tá aqui a biela 440 bielinha TXK essas bielinhas, rapaziada a melhor bielinha convencional que você vai encontrar no mercado bielinha TXK 440, certo? então tá aqui também já o pino que vem com a biela vou prensar, né? não vai usar pino cursado porque o virabreque já tem um tanto de curso favorável aí então tá aqui a biela agora eu vou prensar e vou fazer a pré-montagem pra ver a altura mas como que eu vou fazer a pré-montagem sendo que vai ser um pistão 70mm vou fazer o seguinte, ó tô com o pistão de YBR aqui que é um pistão que eu achei que ele é pino 15 e que ele entra dentro de um cilindro original de vareta certo? estamos aqui também com o pistão que vai ser usado que é o pistão Zayma certo, rapaziada? olha aqui que é o famoso piratão então qual que vai ser a jogada aqui pra saber a altura aqui, ó pistão Zayma e um pistão YBR eles tem praticamente de centro a centro aqui de pino a pino a mesma altura vou fazer uma montagem aqui ele pino a pino pra vocês verem a altura ó, acabei de montar aqui pra vocês, viu? agora aqui é a parte de cima tá difícil aqui gravar e mostrar isso aqui, rapaziada pera aí eu, pai amado tá misera deixa eu acertar aqui aí, rapaziada, ó o pistão aqui tá um pouco mais alto, né? porque o Zayma ele é taxado mas eu já tenho mais ou menos aqui, ó o tanto de margem o tanto de ideia aqui que eu já consigo fazer a pré-montagem pra saber o tanto que eu vou precisar tirar aqui de material pra poder fazer encamisamento então eu não fiz encamisamento ainda porque vai que eu faça encamisamento tem que tirar muito e a gente vai tirar de cima então vai ter o colarinho aqui do encamisamento, né? pra não dar problema então eu vou lá prensar a biela agora já volto com a biela prensada pra vocês verem rapaziada do céu dei uma ramelada uma comida de bronha agora que é tanta coisa na minha cabeça tanta corredeia que eu acabei esquecendo esse virabrequinha aqui quando eu mandei pro professor Max Tork fazer eu pedi pra não fazer com o pino de 99 que é o pino, acho que 30 e... 30, né? é 30, né, neguinho? é esse pino aqui eu pedi pra fazer com o pino 28 pra usar bielas de 150 biela de 160 biela de Titan 2002 essas bielas que são o pino 28 então eu cheguei ali com o pinão da biela com a 140, né, Gubala? é, o bagulho não deu o buraco, o buraquinho desse tamanzinho aí chegou aquele arromba daquele pinão de 30 aí eu falei ué, mano o que aconteceu aqui? aí depois eu fui nossa, mano tô moscando, rapaziada então tinha pegado aqui, né a biela TXK, mano 440, certo? e, mano vou mostrar pra vocês opa vou mostrar pra vocês aqui, ó ó não dá, mano porque a biela aqui é tipo é o mesmo tamanho de estrada, né aqui embaixo estrada CR230 CG99 Titan 2000 2001 então eu coloquei de 150 por quê? pra mim ter não precisar tirar do câmbio e eu conseguir usar mais curso então aqui a placa tá com tanto de curso eu coloquei tanto eu coloquei um pin original aqui, ó só colocando a biela aqui agora como a gente tem um estoque de biela TXK então a gente vai usar aqui, ó uma biela TXK de Titan 2002, mano aquela sustância de 2002 até 2008 foi em 2008 então eu vou colocar aqui no igual, pra você ver, ó uma bielinha, ó bota aí, bota aí que bagulho tá o cara quer filmar e colocar com a mesma mão aqui, mano aí fica olha aqui mostra lá agora deixa eu ligar o freche olha ele olha a distância que tem então com essa biela aqui o que eu vou conseguir fazer? colocar um pin de 2, mano na verdade dava bom um pin de 3 só que aí como é um cabeçote original não vai a gente não vai ter muito ah, não, mano eu fiz esse cabeçote aqui, rapaziada tá quase pronto esse cabeçote tá vendo? tem mais uma novidade tá quase pronto esse cabeçote olha aqui os dutos bonitos tá, ó certo? fiz escape ficou pronto pra retear aqui eu ia retear e fazer o squish lá no torno então só que aí, mano nosso parceiro que é o cara, né, mano esse cara aqui, ó o cara da Zayma, mano ele ligou pra gente e falou que vai mandar pra nós um cabeçote, mano tá ligado? um cabeçote de... 200? é... é um motor de varieta 200 é, um motor de varieta como que é o nome que ele falou lá, mano? ah, tipo CG200, né o nome acho que é um motor... é tipo um motor argentino tá ligado? é... e o cabeçote já é com um válvulão grande, mano tipo válvula de estrada já então a gente abortou, não vai usar mais cabeçote e vai usar um cabeçote maior mas beleza também não vou poupir de 3 aqui também porque esse daqui não é uma moto de corrida é uma moto que o moleque vai usar pra trabalhar e eu acho que a moto vai tipo mano, já vai beirar tá beirando 300 cilindradas já esse motor, mano o motor vareta, rapaziada tá beirando 300 cilindradas eu não vou falar o que tem de curso aqui mas eu vou eu só vou tipo é uma dica tem mais de 70 de curso pô tem mais de 70 de curso o bagulho é cursado nas lacas mais o pino mais o pino eu vou pôr o pino de 2 já tá com mais de 70 de curso vou pôr o pino de 2 só se eu pôr o pino de 3 vai vai beliscar uns 80 de curso aí essa moto vai dar 300 cilindradas como eu vou usar o pino de 2 ela vai beliscar 300 cilindradas ela vai ter mais que 280 e menos que 300 cilindradas então se alguém for bom e técnico técnico se for técnico aí faz os calculamentos aí e tenta descobrir o que tem o curso eu não vou revelar o curso essa moto aqui a pedido do cliente também é o que revela mas é mais de 70 de curso o pistão se revelou pistão 70 milímetros pistãozinho Zayman tá e a Zayman mandou esse pistão aqui pra gente fazer esse projeto exclusivo certo papilés maravilha e tudo isso pistão Zayman BL linha TXK aqui nesse motor não vai ter nada forjado e esse daqui é o que aguenta mano é o que dura mas forjado não corre forjado não quebra mas também não corre aqui corre e não quebra isso aí o que faz o motor quebrar não é peça forjado é a montagem mal montagem é isso aí é isso aí então rapaziada então eu vou prensar a biela aqui né vou colocar a biela aqui e não vou fazer a pré-montagem aqui pra vocês como que tá a altura aqui ô nego bala dá só um bico aqui dá uma olhada coloquei aqui segura aí pra mostrar pra galera ó o cilindrão que eu já mostrei né tá tudo aqui parafusado colado então eu preciso fazer a pré-montagem como ainda não tá aberto eu não consigo colocar o pistão 70 aqui exatamente o que eu fiz por isso que eu trouxe aquele pistão de YBR um pistãozinho usado coloquei o pistão de YBR tá no ponto máximo hein neguinho ó ponto máximo ó o cilindro já tá aqui encostado ó pode ver e olha aqui o tanto que falta pra chegar em cima então eu vou colocar um pingo de 2 ainda então eu subi mais 2 milímetros pra cima e esse pistão aqui ele tem o o dome aqui ó 2 milímetros mais alto então vai subir 4 milímetros segura que eu vou pegar o paquim agora vai vir os calculamentos vamos fazer o medidômetro aqui vamos ver aqui ó mais ou menos aqui tá pegando aqui aqui na faz aqui do lado aqui ó aqui porque aí o pistão não desce olha aqui é nossa mas tá dando 12 milímetros mano é isso mesmo tudo isso só que tá errado né 12 milímetros tá certo é 12 milímetros mesmo é o louco é como se fosse uma flange de 12 tá faltando aqui ah então 12 menos 4 que é o que eu vou conseguir subir com o pino e com a altura do pistão 8 então eu tenho que tirar 8 milímetros mais ou menos aproximadamente 8 milímetros desse cilindro aí né então antes de fazer o encaminhamento é que na verdade você explicou pra galera que esse cilindro aqui foi aumentado né é foi aumentado já falei pra galera foi aumentado agressivamente é aumentou tipo assim caso sobrar mesmo pra gente retrabalhar nele que pensou se tivesse que pôr mais flange aí tava morto então galera aqui vai no caso vai tirar primeiro depois vai fazer o encaminhamento é então a gente vai tirar aqui não vou tirar 8 não vou tirar um 7 e deixa eu fazer pra montar certinho ver a altura bonitinho pra depois nós acertar né a taxa tudo na verdade você tem que tirar 9 né você tira 9 tira 9 tem camisa aqui bonitinho entendeu porque um milímetro se você tirar em cima não vai danificar a camisa né o colarinho da camisa então você tira 9 se faltar ou se sobrar você arredonda pra 8 né porque aqui pelos calcos seria 8 o exato entendeu então você tem que deixar um milímetro maior aí porque a biela aqui já é uma biela de 32002 ela já dá 105,5 se eu usar mais biela maior aqui também aí fica o motor preguiçoso é do corre o motor não corre né fica o motor meio vagabundo então vai andar com biela 105,5 aqui né e vai ter um RL até que legal que vai ser um RL alto mas um RL legal pro cara andar dia a dia aí esses para suja que foi pra segurar é então agora aqui que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que tirar os parafusos afundar mais pra poder vir tirando que sempre vai ficar os parafusos né então a gente tira oito milímetros daqui de cima e o comando o balé é com você agora pra você fazer depois ainda tem que calcular tudo o que vai ter de cabeçote o curso, cilindrada pra você desenvolver um comando aí pra esse motor aqui se bem que eu nunca desenvolvei um motor de vareta que corre né a gente já fez pra andar dia a dia mas além de ser um vareta dia a dia né que é que ele corre a gente tem esse motor aqui dando pelo menos 200 por hora começa com 160 pelo amor de Deus começa com 160 por hora com 160 não começa com 200 já logo e aí a gente tem que ver que tipo de comando ele vai usar que tipo de levante vareta aqui é fácil de fazer vareta não leva pro Cauê lá o Cauê faz vareta de um metro se quiser tem ideia tranquilo agora é tem que fazer fazer esse motor sincronizar comando cabeçote esse monte de curso aqui e o pistãozão já tem a receita já tem a receita então rapaziada isso daqui é uma pré-montagem do motor mostrando o que tá acontecendo aqui tem muita coisa pela frente pra acontecer ainda tem cabeçote pra chegar tem o cilindro pra tirar vira-brequim ainda só vou prensar depois que tiver tudo pronto a altura aí sim a gente prensa o vira-brequim talvez vai precisar fazer os dentes de vai ter que fazer o dente de coisa aqui que a Biela pega aqui tá vendo aqui embaixo que a Biela tá pegando no cilindro aqui vai ter que fazer os dentes de de jacaré aí tá vendo aqui que a Biela pega aqui não é que poupina aqui ela não vai pegar já vi que vai passar longe do campo mas tá aí então rapaziada então esse é o motor vareta segunda parte aí então vai ter várias séries pela frente ainda vai ter vários trampos pra ser feita ainda agora eu vou levar lá na matriz na outra loja e já vim com camisamento com pistãozão e pro próximo vídeo a gente já volta com praticamente tudo pronto a pré-montagem mais limpa aí pra ver a altura que vai ficar fechou? então é isso até o próximo vídeo tchau fui tchau 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 tchau